Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini e hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui no meu canal, né? Um dia que eu sou da Nini, vocês até devem estar meio que estranhando que eu tô fazendo um vídeo de jogo no meu canal que não é muito de jogo, mas eu vou agora jogar aqui The Sims com vocês, então já vou deixando seu like e vamos começar. E teve uma nova expansão aqui no The Sims 4, que é o Reino da Magia, e depois eu vou transformar essa bonequinha em outra personagem e tal, pra ela ficar mais parecendo uma feiticeira. Então eu vou começar aqui com as inspirações, alguma coisa assim. E aqui tem uma feiticeira e magia, pera. Então eu vou escolher esse, né gente? Porque tem tudo a ver. E eu vou colocar aqui, que ativa... Ah, tem outros. Será uma bruxa vegetariana? Gostei. Desajeitada, gostei gente, vai ser bem legal. Então, agora a gente vai arrumar ela e tal. Eita, atribou moça. Aí tem algumas roupas que já estão... já são prontas. Aqui, gente. E aqui já tem algumas... essas duas roupas, né? Só duas. Bem legais, eu acho que eu vou usar essa. Gostei, gostei. Ai, ai, pera. Agora vamos fazer outro... Ah, cabelo, aí essas coisas. Vamos ver como esse cabelo ficaria. Eu acho que em outra ocasião posso usar esse cabelo que eu gostei. Um cabelo mais... Ah, vai ser uma bruxa bem armadinha. O olho, acho que eu vou deixar dessa cor mesmo. E a boca... Vamos ver outra boca. Ela vai ficar assim mesmo, gente. E vai ser bem rapidinho, por causa que eu já usei... já coloquei uma roupa pronta, né? Então... Agora a gente vai... o quê? Aí tem formal, aqui eu acho que... Atlético e vários outros. Acho que eu vou usar esse. Gostei, acho que vai ser preto. Porque ela gosta de preto. Ai, gostei. Ficou bem legal, eu amei. E eu queria esse acessório na cabeça. Será que tem? Eu gostei. Ahn... Olha, tem... Pera... Ué, porque ela mudou de roupa do nome? Ah, tá. Aí é outro bom. Deixa eu ver como ficaria esse cabelo. Nem lembro... Ah, é um negócio aqui na cabeça. Ah, que fofinho, gente. Gostei, vai ficar assim. Então, gente. Gente, eu perdi uma parte do vídeo. Então... A gente já chegou aqui no reino, né? Olha como ele é. Esse portal aqui é de campo de duelos. Mas eu ainda não vou lá porque eu não sei fazer magia, né? Eu ia fazer... Eu ia lá pra fazer nada. Ai, não. Não é pra ir lá. Socorro. Tá muito bugado. Ai, voltar pro lugar que a gente tava, né? E por beca dos magos. Mas primeiro a gente vai falar aqui com algumas pessoas. Pra ensinar a gente, né? A fazer magia. Agora a gente vai procurar só alguém pra falar mesmo. Eu já falei, eu acho, com ele. Eu não sei. Aí a gente clica aqui. E tem, ó... As nossas, tipo, tarefas, né? Mas eu acho que primeiro a gente pode falar com ele. E se ele ficar parado, né? Pronto. Como? Aqui? Tem sete partículas, então eu vou entregar pra ele. Deixa eu ver se tem alguma partícula pra mostrar pra vocês. Não tem. Acho que eu peguei todas, então... Né? Mas é um... Tipo, uma pedra rosa brilhante. Tá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Nossa, cara de brabo dele. Agora, Eleanor é uma feiticeira. Você pode ver livros de feitiços dela abrindo... Blá, 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 blá. Então... É bem fácil virar feiticeira, né? É só você pegar as partículas e falar com algum... Algum cara aí, né? Da vida. Alguma mulher. Não sei direito. E eu acho que eu já vou ser boa por causa do que eu coloquei, né? Negócio, ser boa... Olha, eu acho que ela vai falar com alguém. Não sei. Vamos esperar um pouco. Tá. Agora só falta eu aprender algum feitiço. Tá. A janela do feiticeiro não pode ser concluída sem acesso de um jornal que... Variado. Procure... Ela já vai vir falar com ela. Ela que pediu aqui, gente. Ela tá se controlando aqui. Tá. Vamos lá. Vamos ver o que elas vão... Mais escolhas... Magia! Perdi... Deu ela o mágico. Perdi ensinar receita de poção. Vamos pedir, né? Pra ela ensinar a gente poção. Eu sei que é pra aprender um feitiço, mas... Poção também é uma coisa legal. Aí depois a gente fala com ela pra ela ensinar a gente fazer feitiçaria. Essa aqui era mais difícil. Não posso compartilhar meu conhecimento com qualquer pessoa. Vamos nos conhecer primeiro aí. Se você merece. Nossa, que menina chata. Não gostei dela não, gente. Ela tem que ser legal. Tá, então... Eu vou conversar mais com ela. Ai, gente. Ela tá me ser cantora, tá? É... Pera. Mas é bem riqueza que eu nem tenho. Ah, tem sim. Eu vou falar sobre benefícios vegetarianos. Porque eu sou vegetariana. Quem é? Então... A gente vai falar, tá bom? Magia? Eles querem aparecendo já. Vem, moça. Tu sem relação. Tá, gente. Ela tá com bastante fome, tá? Eleanor descobriu um novo feitiço. Tá. Tá. Tá, vamos levar ela pro banho assim, né? Ela fica irritada. Usar... Aí, vamos ver aqui. Aê, gente. Alcançar nível 2 com feitiçaria. Acólita. Então, gente. Esse foi o vídeo. Esse vídeo foi bem, tipo... No começo ainda. E se vocês quiserem que eu continue... Coloquem aqui nos comentários. Que eu posso fazer mais vídeos. De de acima. Aqui no Reino de Magia. Então, beijos. E tchau, tchau.